Esse vídeo foi postado no TikTok e viralizou em poucos minutos. Esse garoto estava saindo do trabalho à noite e viu algo que o deixou completamente impressionado. Uma figura de um menino. Ele pegou o celular e começou a gravar. Ele não entendia o que estava acontecendo, pois seu trabalho fica a muitos quilômetros afastado da cidade. E não havia como o menino estar ali brincando a essa hora da noite. Na noite seguinte, ele foi verificar as câmeras de vigilância e elas não capturaram nada naquela hora e lugar. Seria isso um fantasma? Alguns se perguntaram por que ele não chegou perto do garoto e sua resposta foi o medo que o paralisou e o impediu de ir até lá. E você? Iria até o garoto se estivesse no lugar dele? Esse próximo vídeo é de um hospital nos Estados Unidos que dizem ser assombrado. Muitos veem vultos e sombras pelos corredores e ao escutar batidas, essa pessoa pegou o celular e acabou gravando algo assustador. Confira. Se observamos bem, um vulto passa lá no final do corredor, mas na hora a pessoa não percebeu. O que ele notou foi que algo estava escrito na parede. Um pedido de ajuda. Será mesmo que esse hospital é assombrado? Ou simplesmente isso foi uma falha na câmera? Isso você decide. Um guarda de um cemitério filmou um vulto que acredita ser de um menino. Veja, podemos ver nitidamente uma criança correndo de um lado para o outro, mas ele afirma que não havia nenhuma criança naquele cemitério. Então, o que seria isso? Esse próximo caso aconteceu durante uma entrevista ao vivo para um canal de TV no México. Ele estava noticiando um local onde teria ocorrido uma tragédia e nesse momento algo sinistro aconteceu. Fique atento. Como podemos ver no vídeo, um cadeado se mexe. E logo depois, a porta se abre sozinha. Isso pode ter acontecido porque os espíritos das pessoas que partiram ainda estão ali no local. Você acredita nisso? Deixe sua opinião nos comentários. Esse homem está indo trabalhar e volta ao escutar o seu cachorro chorar. Veja o vídeo. Após rever as imagens da câmera, ele se pergunta o que poderia ter sido isso. O cachorro estava deitado e, do nada, algo parece levantá-lo e jogá-lo para cima. Veja novamente. Seria alguma força sobrenatural? Um fantasma? Você teria uma explicação para esse vídeo. Esse homem, ao escutar batidas em sua casa, pegou seu celular e começou a filmar. Está lá esta vez. Olá. Havia uma figura sombria sentada na cadeira na sua sala. E quando ele se aproxima, ela se levanta e sai andando. Isso poderia ser os homens das sombras? Já aconteceu algo parecido com você? Comente abaixo. Esse vídeo foi gravado na Indonésia, enquanto alguns homens cavavam uma cova. Algo sinistro aparece bem atrás deles. Podemos ver esses homens cavando o buraco para enterrar alguém. em algum ente querido. E em nenhum momento eles perceberam que, lá no fundo, se materializava algo que mais parece um fantasma. Você teria uma explicação para isso? Antes de continuar, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo deste canal. Também quero convidá-lo a me dar um like. É de graça e me ajuda a criar novo conteúdo. Esse homem estava em sua casa e, ao perceber uma movimentação estranha na casa vizinha, começou a gravar. Uma figura sombria surge na janela de cima e, em segundos, reaparece na janela de baixo. E a sensação era que essa coisa estava olhando diretamente para ele. Ele diz não saber se seu vizinho estava fazendo uma brincadeira com ele ou se realmente seria algo paranormal. Juan trabalha em um depósito e acredita que esse lugar é assombrado pelo fantasma de um e, em seguida, confira. Quero que chequen algo, em essa tarima de aí. Isso. E chequen, né? Estou eu solo. Não há ninguém aqui. Ni deste lado. Ni para cá. Veja. Nada. Podemos ver na filmagem a sombra de alguém passando pelas caixas de suprimentos. E, na noite seguinte, ele filma algo sinistro observando por entre as caixas. Eu ando aqui como ando nas tarimas en el monta e desde hace rato sinto como que algo se asoma de aí atrás. A ver se lo, se lo alcanza a gravar. E, na noite seguinte, ele se viu. E, na noite seguinte. Ele acredita que se trata de uma entidade que assombra o depósito. Nesse próximo vídeo, câmeras de vigilância de uma rua capturam vultos brancos saindo de uma casa e parecendo subir para o céu. Podemos ver nitidamente que algo sai dessa casa e sobe como espíritos de luz. Você acha que essa gravação pode ser real? É assim que acontece a nossa partida? Deixe nos comentários. Nesse vídeo, vemos uma mulher que afirma que a pena de um anjo caiu em seu braço durante um culto na sua igreja. Quem tá com blusa assim? Olha aqui, é pena de anjo! Oh, meu Deus, é pena de anjo! É pena de anjo, gurias! Oi, Deus! Olha a Deus! Isso aqui é pena de anjo. Eu tenho uma caixinha que eu guardei, eu separei, porque eu disse pra Deus que eu queria ver essas manifestações, entendeu? Deus, eu quero provar pras pessoas que é real. Olha aqui, gente! Olha a Deus! O vídeo é gravado por outro participante do culto e mostra essa moça bastante emocionada com o ocorrido. Muitos dizem que essas penas são de algum pássaro que passou perto dela e outros dizem ser pelos de roupas. Mas aqueles que acreditam nesse milagre dizem que são realmente as penas do seu anjo da guarda. E você, o que acha? É pena de anjo! Oh, meu Deus, é pena de anjo! Esse outro acontecimento também trouxe muitos comentários a respeito. Essa moça, enquanto estava orando no monte, aparece algo atrás dela que acreditam ser um anjo. Veja o vídeo. Pai do Senhor, igreja, glória a Deus, bispa Ana trovão do cajado, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que o senhor manda a tu dizer pra você nesta tarde? Descansa, corre, terça-feira te aguardo lá. O que é isso? Muitos comentários dizem que isso seria uma gota d'água que caiu na lente da câmera e fez esse efeito, fazendo essas mulheres acreditarem que seria a aparição de um anjo. E você, o que acha? Esse vídeo foi gravado na Indonésia e mostra uma mulher possivelmente enfeitiçada apagando uma tocha com a boca. Como é possível? Confira o vídeo. Podemos ver essa moça com um aspecto sinistro, com dentes pontudos e fazendo barulhos estranhos. Uns dizem que ela está enfeitiçada e outros que ela está simplesmente encenando. Já deixe nos comentários qual desses vídeos te chamou mais atenção para que eu possa trazer mais vídeos semelhantes. E lembre-se, aqui é você quem decide se é real ou não. Deixe o like e ative o sino para não perder o próximo vídeo. Deixe o like e ative o sino para não perder o próximo vídeo.